E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Avila Tech E hoje eu trago o unboxing do Galaxy M12 Esse daqui é mais um comprado na Black Friday 2021 E o preço que eu paguei nele foi simplesmente surreal Assim como chegou o preço também do Galaxy M52 O M52, o Galaxy S20 FE Snapdragon e esse Galaxy M12 Eram os melhores custos-benefícios da Black Friday desse ano na minha humilde opinião Hoje a gente vai conferir o conteúdo que vem dentro da caixa Ou seja da linha M, com certeza só vai vir o carregador e o aparelho manuais Enfim, não vai ter o fone de ouvido Mas dá pra entender, né? Porque esse aparelho é um aparelho mais voltado pro público que curte custo-benefício Principalmente porque eu peguei esse dano aqui abaixo dos mil reais Sim, ele chegou a custar 850 Claro, contando com o cashback de 50 reais lá da Americanas Bora lá fazer esse unboxing Eu tô curioso pra ver o que esse aparelho pode me entregar Sendo que eu paguei aí esse valor de 850 reais nele Sapeca a vinheta Já deixa o like aqui nesse vídeo Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações Porque eu vou trazer muito conteúdo aqui do M12 Esse dispositivo aqui eu peguei realmente Pra ficar um tempinho utilizando ele Fazer o máximo de vídeos que eu puder Igual como foi lá o Galaxy A02s Esse aparelho eu dei uma olhadinha agora Ele tá acima dos mil reais Então tudo que eu falar sobre ele galera Vai ser em cima do preço dele Que eu peguei na BF de 850 E você que conseguiu pegar esse aparelho por esse preço Parabéns, você fez um excelente custo-benefício Pelo menos na teoria né A gente analisa muitas specs Mas vamos ver na prática Testando ele no dia a dia Esse smartphone aqui galera Ele tem 4GB de memória RAM E 64GB de memória interna Como vocês podem ver aqui ó E ele é na cor verde Então pegar um aparelho com 464 Que é o mínimo no mínimo Pra você mexer no Android ali Sem ter assim muitos engasgos Então abaixo dos mil reais Cara o 850 é um valor sensacional Já vou pegar aqui ó O estilete pra gente abrir Mas aqui unboxing da Samsung é muito fácil É só passar aqui ó Pra tirar esse plástico E também aqui ó Pra tirar esse outro Tá certo? Pronto, show de bola Vamos abrir aqui a caixa do aparelho Que no caso é assim né Vamos fazer assim Pronto Padrão Já temos aqui aquela rebaba né Que é só colocar o dedo Aqui por dentro E puxar Tá aqui o aparelho Vou deixar ele aqui de lado Ah galera só uma questão Cara esse daqui eu peguei na Americanos Vou deixar o link aí na descrição Caso você se interesse por ele Comprando através do link Você ajuda o canal Vila Tech E cara demorou pra caramba E cara demorou pra caramba Sério Eu acho que por isso né Que demorou Porque o preço tava muito baixo Então demorou muito Demorou mais de um mês Pra poder chegar a esse dispositivo aqui Então tipo assim Estrapolou até Encomendas internacionais Cara eu faço importação E cara tem produto que chega A sei lá 12, 14 dias E olha aí Passando mais de um mês aqui Mesmo dentro do Brasil Pra poder entregar Enfim galera Aqui os manuais Vou nem entrar em detalhe Com isso não Ninguém quer ver manual Pelo amor de Deus Vou deixar o aparelho aqui de lado Um tempinho Pra gente conferir aqui O conteúdo da caixa Que no caso é o USB tipo C Deixa eu tirar aqui Que eu vou carregar Ele com esse carregador aqui mesmo Vamos lá USB tipo C Ainda bem né galera Que padronizou Não tem mais espaço no mercado Pro micro USB 2.0 Temos aqui o seu carregador De Galera o carregador dele É de 15 watts Gostei disso aqui Ah Wallace Mas é só os 15 watts Galera Esse smartphone aqui É um smartphone de entrada Eu paguei menos de mil reais 850 Então Ter esse carregador de 15 watts Pra mim Foi um ponto positivo Porque É esse carregador Que vem por exemplo No Galaxy S20 FE Snapdragon Tá aqui a chavinha dele Vamos ver se ele é híbrido ou não Já deixa aqui de lado Vamos tirar o plástico Essa daí é a cor dele galera Já revela aí pra vocês Tá certo Pegando essa cor verde Eu achei Um pouquinho interessante Certo Eu curto mais assim O degradê Mas sinceramente Cara É uma cor que eu acho Bonitinha No mínimo bonitinha Um aparelho em plástico Temos várias linhas aqui Tá certo Detalhe Pelo preview que eu tô vendo Aqui na câmera Não é a cor real dele mesmo não Vou tentar chegar na cor Mais próxima possível Tá certo Temos aqui o sistema Temos aqui o sistema de quatro câmeras Flash LED Logo da Samsung Já gostei do botão Power dele ser aqui na lateral Com certeza Esse botão É o sensor biométrico dele Vamos testar já 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 vou ligar aqui o aparelho Ele tem carga Botão de volume Aqui em cima A gente tem o microfone Pra redução de ruído Aqui na parte de baixo Temos o microfone principal A entrada P2 pro fone de ouvido USB tipo C E a caixa dele de som Achei assim Um pouco incomum O microfone pra redução de ruído Num smartphone mais básico Desse daqui Aqui é o slot dele E eu acho que eu já mostrei tudo pra vocês Só falta aqui a tela Pra gente realmente ver O aproveitamento dessa tela Mas enquanto ele tá ligando aqui Eu vou colocar logo aqui a chavezinha Pra gente ver Se esse slot aqui Ele é híbrido ou não Pronto Vamos tirar aqui E ele não é híbrido galera Como vocês podem ver Dá pra colocar dois chips E o cartão de memória Já tô gostando do aparelho Porque aquela questão Olha o preço que eu paguei nele E olha o que eu tô recebendo Vamos ver aí Esse Ectons A galera reclama muito do Ectons Nos tops de linha Vamos ver como é que ele se sai Entre aparelhos assim De entrada Vamos clicar aqui na opção de iniciar Galera essa parte aqui Vocês já sabem como é Tá certo? Eu vou desligar o material aqui Vou puxar logo o backup aqui pra ele Já já mostra a qualidade da câmera dele Pra vocês E as minhas primeiras impressões Bem galera Eu já terminei aqui De fazer as configurações iniciais Do Galaxy M12 E vou mostrar pra vocês Alguns pontos interessantes Desse aparelho O primeiro é que ele tem Uma taxa de atualização de tela Adaptável O que me surpreendeu Nenhum S20 FE tem isso Ó E essa taxa de atualização adaptável Ela é de até 90 Hz 90 Hz é um padrão assim É excelente De taxa de atualização Ct20 eu acho que também Claro é melhor e tal Mas Gasta mais bateria E enfim Pra esses aparelhos aqui Pra mim 90 Tá sossegado Tá certo? Ele até o momento Não tá dando assim Muitos travamentos Tá certo? Tá de certa forma Até fluido Mas claro Vamos ver No dia a dia Porque eu vou colocar aqui O meu WhatsApp E vou utilizar ele Pra ver como é que esse Exynos Se sai Já dá pra observar Que ele não tem tanta saturação E nem tanto contraste Então não temos uma tela AMOLED O que é totalmente compreensível E não vamos perder tempo Vamos testar aqui A câmera do aparelho Claro que o software Nada demais Vocês já estão acostumados com isso As quatro lentes que ele tem São a principal Aquela pro modo retrato E as duas Que no caso é a ultra wide E temos também A lente macro O que eu não espero Uma qualidade muito boa não Mas eu vou tirar as fotos agora E a gente passa a fazer Alguns comentários Galera A câmera principal dele Pelo preço Tem uma qualidade boa Eu como tô acostumado A testar smartphones intermediários A foto dessa planta aqui Por exemplo Ela costuma mostrar Melhores texturas E um pouco mais de detalhes Coisa que não aconteceu aqui Mas também Não vou criticar a foto assim não Porque pelo preço Tá show de bola A ultra wide Eu gostei do balanço de branco Tá certo Mas a qualidade em si Dá pra ver que ela fica Assim abaixo Da câmera principal Principalmente nesse ambiente aqui Que a gente tem Um enquadramento De luz A câmera macro É só pra fazer Um número extra Pra ele ter essas quatro lentes A qualidade é bem ruim mesmo E a câmera frontal Rapaz Gostei Eu não esperava a qualidade De câmera frontal Desse jeito aqui Eu tô procurando Alguma coisa pra reclamar aqui Que geralmente é o balanço de branco Que fica meio esquisito Mas simplesmente ele reproduziu Tudo certinho O balanço de branco Contraste Cara Até aqui no meu rosto Que geralmente fica Vários pontos de realce Ele não Colocou isso Sabe E a nitidez Tá boa Cara Tô impressionado Pra uma câmera Né De smartphone Que custou Pelo preço dele Tá sensacional Gostei muito Eu tenho que fazer Só mais alguns testes Aí Né No ambiente Externo Sobre o esporte do sol Pra gente testar um pouco mais Esse HDR Mas galera Com relação a câmera Sensacional Eu por exemplo Fiz uma crítica A câmera frontal Do A22 Porque eu achei Que ela poderia Se sair um pouco melhor Na questão da nitidez E detalhe E até alguns pontos De cores Como O contraste E o balanço De branco Mas assim Tudo dentro do padrão Tá certo Agora Cara Pelo preço que eu paguei Nesse smartphone aqui E a câmera frontal Que ele me entregou Agora de primeira Não sei Depois né A gente vai testar no dia a dia Mas O que eu consigo ver agora Na minha primeira impressão É que É excelente A única coisa Que eu ainda tenho que testar Assim mais a fundo Desse aparelho É realmente O processador dele Como é que vai sair Nos jogos Vai esquentar muito Né Pra ser um Exynos Mas A câmera Gostei É Essa questão Da Taxa de atualização De 90 Hz Adaptável Gostei também Realmente As minhas expectativas Quanto ao aparelho Elas estão aos poucos Se cumprindo No início aqui Desse vídeo Mas faz o seguinte Se inscreve no canal Clica aí no botão vermelho Ativa o sininho de notificações E já deixa o like Nesse vídeo Porque o YouTube Entende que você gostou do vídeo Ele vai te entregar Hoje em dia Tá um pouquinho complicado Sabe Essa questão De entrega de vídeos Mas Fica aqui comigo Acompanha O desenvolvimento Dos vídeos aqui Do M12 Porque Eu vou fazer O vídeo De 24 horas De uso Vou fazer Possivelmente Dicas e truques Também pra te ensinar Mexer melhor nele Vou fazer Um teste de jogos Então Vai ser uma maratona De vídeos Diferenciada Geralmente Quando eu pego Smartphones Pra testes Que eu Vou ficar um pouco Mais de tempo Realmente dá pra fazer Vídeos um pouco Mais diferenciados Então Se você comprou Esse cara Aqui na Black Friday Mesma coisa Que eu falei Lá do M52 Parabéns pra você Você fez Um excelente Negócio E você Que tá pensando Em comprar Preste atenção Porque ele tá Acima dos mil reais Agora Então Vê se compensa Pra você As coisas Que eu vou falando Desse dispositivo Aqui Mas Geralmente Eu solto Algumas coisas Extras Lá pelo Instagram Então Me segue Arrovilatec Por lá Você também Pode fazer Qualquer pergunta Sobre o Galaxy M12 Eu posso fazer Algum teste Específico Pra você E te falar Por lá Pra economizar Seus compras online É só você Entrar no nosso Grupo de cupons Descontos E ofertas diárias Tá aqui Dois vídeos Do canal Pra você assistir Caso você Seja novo E se ainda Não é inscrito É só clicar Nessa bolinha Aqui Vou sair fora Agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou